O nosso programa se sustenta pela defesa irrevogável do Sistema Único de Saúde. É claro que a gente precisa melhorar muito o que está aí, porque de fato o Sistema Único de Saúde não foi implantado naquilo que ele deveria ter sido implantado neste processo. Então, há de um lado a necessidade de que o Estado atue como uma forma de, aquele que contribui para os municípios com menores recursos para que eles implementem a atenção primária de saúde, portanto o fortalecimento para a questão do atendimento da estratégia de saúde da família, com a contratação de agentes comunitários de saúde, com a lógica das clínicas de família possa se expandir por todo o território do Estado do Rio de Janeiro, entendendo que esta é sobretudo uma prerrogativa dos municípios, mas que o Estado tem muito a contribuir para isso. Por outro lado, é preciso que o Estado consiga o atendimento de média e alta complexidade, que é o elemento de que, naquele momento que a pessoa chegou numa clínica da família e foi detectado algum tipo de problema de saúde que precisa de um atendimento especializado, aí sim a tarefa do Estado é dar o atendimento para isso. Qual é o elemento central? Um dos fundamentais hoje. dar transparência e integrar as filas de vagas para os hospitais. O tal do CISREG, que agora todo mundo fala, desde lá daquele episódio da Márcia. Nós não teremos Márcias, nós teremos transparência. E é preciso integrar com outro sistema, que é o SER, que é um outro sistema de regulação de vagas, que não se comunicam hoje. É preciso ter o controle público do atendimento de saúde, até para que o planejamento seja público, para que a gente possa perceber e integrar os diversos equipamentos. É inadmissível que, por exemplo, no Getúlio Vargas, muito aqui perto, você tenha uma OS que não se comunica com a UPA, quase que na porta do próprio Getúlio Vargas, que é uma outra OS. Recentemente, Dona Irene, uma paciente, morreu porque as dois equipamentos de saúde não se comunicaram e o atendimento foi negado. Isso é inadmissível. É preciso, portanto, fortalecer os espaços, por exemplo, de exames, a perspectiva dos atendimentos de cirurgias, a transparência e integração das unidades, o planejamento. E, por fim, saúde não é só tratar da doença. É preciso promover a saúde. Portanto, volto a falar de saneamento, de água e esgoto. Cada real investido em saneamento são 4 reais que se economiza em saúde. É preciso universalizar o acesso de esgoto para todo cidadão do estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas favelas.